Sem você Volte logo, não suporto Esta distância de você Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração me está pedindo Volte logo, meu amor Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração me está pedindo Volte logo, meu amor Sem você não viverei Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Sempre te amarei Meu amor Volte pra mim Sempre te amarei Só pra você eu aparei Sempre te amarei A minha vida Minha vida Obrigado.